Voltar pra São Paulo Fashionique, assim, e desfilar, já com o status que você tem hoje na TV, eu imagino que deve ser um sentimento diferente também, né? Tem uma responsabilidade maior, né? Eu acho que a responsabilidade aumenta. E eu sinto isso desde que eu me tornei atriz, assim, que tudo que eu faço tem um pouquinho mais, um grau a mais de responsabilidade. E eu amo ter sido modelo antes de ser atriz, sabe? Eu sei que isso quer dizer que eu posso ter, né, sofrido bullying, ou ter sofrido algum tipo de preconceito, mas eu não me importo, eu não me apego a isso, eu tenho muito orgulho de ter sido modelo, eu defendo muito as modelos e tudo que elas passam, porque não é fácil, não é uma carreira fácil, nem simples, e tá cada vez perdendo mais espaço, sabe? Na minha época como modelo a gente já tava perdendo muito espaço, e hoje elas competem com nós, né, as atrizes, as influencers, então é uma carreira que cada vez mais as meninas estão buscando outras alternativas, então eu fico muito honrada quando eu posso representá-las, me sinto honrada em poder dizer que vim da moda, que eu não tô aqui urzupando o lugar de ninguém também, sabe? Eu faço parte disso, eu vim disso daqui, então tem muitas responsabilidades, assim, tanto com a moda quanto a arte, sabe? Hoje eu acho que com a sua voz ampliada, você consegue inclusive combater o bullying que as modelos podem sofrer, o assédio, qualquer preconceito, qualquer dificuldade, eu acho que a sua voz amplia isso também. É, inclusive a Vogue acabou de me perguntar uma coisa que eu não sinto saudade, eu falei, cara, eu não sinto saudade da humilhação que as modelos vivem, sabe? Porque, é, por muitas vezes você vai fazer um trabalho e não te oferecem nenhum copo d'água, sabe? Então se hoje eu posso estar aqui dando voz a isso e dizer, cara, existem necessidades, gente, vamos olhar pra moda nacional, sabe? Eu tô aqui no meu terceiro São Paulo Fashion Week consecutivo, eu tô tentando cada vez mais usar a minha voz e a minha imagem pra atrair atenção pra esse lugar aqui que é a nossa moda nacional. Não adianta depois todo mundo se juntar e falar vamos lutar pela moda nacional nas redes sociais se quando tá acontecendo as pessoas não dão oportunidade pra isso. A gente precisa olhar pra moda nacional e dar espaço pra esses talentos, são tantos talentos que a gente tem, talentos que ainda nem foram descobertos, inclusive, né? Que não ganharam nem holofotes. Então, é... Tem isso, assim, de querer cada vez mais usar a minha imagem também pra dar voz à moda nacional. E tenho feito isso e fico feliz de ver que a cada temporada a gente tem mais pessoas envolvidas. E eu gostaria que mais pessoas se envolvessem. Eu gostaria de que a nossa semana de moda pudesse voltar ali pra 2007, 2006, quando as grandes modelos voltavam pro Brasil pra fazer a semana de moda, quando as grandes marcas nacionais, nacional, investiam pra estar aqui, gostavam de desfilar. Eu sei que existem muitas coisas, né, envolvidas nisso, mas eu gostaria que a nossa semana de moda pudesse voltar a brilhar como a gente vai prestigiar as semanas de moda lá de fora, né? Então... Exatamente. Só pra finalizar, não tem como a gente não lembrar da Angel também, né? Ah, não tem como. É, a Angel, é isso, ela tava aqui, né? Ela vai rio você. Você sente ela um pouco da Angel nesse momento que você vai entrar na passarela agora também? É muito engraçado, porque em Bold Stripe todo mundo perguntava muito isso, né? Eu sinto que tem muito da Camila nela também, sabe? E ela tá aqui, todas as minhas meninas vivem em mim, e eu acho que quando eu tô aqui, ela deve estar orgulhosa, sabe? Eu acho que ela deve se sentir orgulhosa. E não tem como, essa comparação existe, a personagem era modelo e se dava muito bem na passarela, né? E o público vibrava muito em via Angel desfilando, então não tem como não lembrar e de certa forma homenageá-la também. Eu sei que é uma pergunta que muita gente deve fazer. Verdade, secretas, três. Se a Angel quisesse voltar... Se a Camila voltaria. Volto. Eu acho que eu volto, sim. É uma coisa que não depende só de mim, são muitas pessoas envolvidas nisso. Claro. Mas, cara, eu acredito na trilogia, eu acredito na história, eu acredito nessa personagem. Eu tenho muita gratidão e... pra sempre, assim, por ela e por todos os envolvidos, então não tem jeito. Eu acho que se for importante, se for necessário que ela esteja na história, eu tô de peito aberto pra Angel. sempre, eu sempre deixei isso claro, todas as vezes. Eu queria saber, o que você pode falar sobre, né, essa ação que você vai fazer com a IP, essa parceria, como é que vai ser, porque é meio surpresa também, né? Ainda é surpresa, o público ainda não sabe, só vão saber a hora que eu entrar. Eu só vou publicar depois do público, então se você puder falar. Olha, eu odeio guarda-segredos. Eu compro presente surpresa, e eu falo, comprou um presente surpresa pra você. Então, tem que segurar esse segredo do público, né, que é estar na passarela de São Paulo Fashion Week, que é um lugar que eu amo estar, todo mundo já sabe disso. É difícil, mas eu tô muito feliz, fiquei muito surpresa com o convite, não esperava, nessa temporada não ia desfilar, e aí o convite veio, assim, agora, poucos dias, eu topei, falei, vambora, gosto de estar na passarela, acredito muito nessa relação da IP com o Tom, que eles estão criando juntos com a Paula, também é uma designer incrível espanhola, então, eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz de estar aqui representando a IP na passarela, sei que tem várias, várias pessoas, vários influencers e artistas, que estão aí com a marca também, e me sinto honrada em estar na passarela, abrindo o desfile, representando essas duas marcas tão potentes. E não, e vou brigar, muito cedo, imagina, obrigada. Você é sempre simpática, maravilhosa. Uau!